Então olha, suas orações, seus jejuns, seus arrependimentos, suas obras, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, não vale nada. Vocês não conhecem o hino? Não obras, nem trabalhos, nem pesares, pode o pecador salvar? Ah, então o homem, ele sofreu um pouquinho aqui porque trabalhou muito, porque sofreu, está perdoado o pecado? Não tem gente que sofre muito mais na terra hoje do que nós os cristãos, tem gente hoje sofrendo muito mais, fomes, perseguições, angústias, muito mais do que nós sofrendo. Nenhuma destas coisas dará a você o privilégio de se assentar naquele trono, isso será concedido somente a noiva palavra, como o trono do rei é compartilhado com a rainha, por estar ela unida a ele, assim também somente aqueles que são a palavra, como ele é a palavra, compartilharão daquele trono. Então você pode pensar, mas Jesus ficou atrás da palavra, sendo ele a palavra? Sim. Agora, preste atenção nisto. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, Jesus podia vencer o satanás só com o poder que tinha nele ou não podia? Podia ou não podia? Podia. Na primeira investida de satanás, ele podia só soprar, assim ó, satanás desapareceria da frente dele, mas ele pensou em mim, ele pensou em você, ele pensou em nós, ele pensou em vocês irmãos aí pela internet, na unisciência, no espírito da mansidão, mas vai ter um povo lá, vivendo tal era, e eles vão precisar de algo sólido para eles ficarem atrás, ei, glória a Deus, então eu vou lhes dar algo suficiente, ele venceu o satanás como homem, e não como Deus, ele exprimou-se pela palavra, e como homem, ele usou, está escrito satanás, está escrito satanás, está escrito satanás, é assim que os homens vencem, é assim que as mulheres vencem, fiquem atrás da palavra, ei, glória. E aí Obrigada.